Escuta e será sábio. O começo da sabedoria é saber ouvir. Com essa frase, quero iniciar o vídeo de hoje, na qual nós vamos abordar um tema, infelizmente, frequente no dia a dia do consultório, que é a erisipela no paciente da médica. Adeus, Rola nossa vinheta aí, por favor. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, por vocês estarem compartilhando os nossos vídeos, né? Mais uma vez, já fica o recado aqui, né? Compartilhem, dê um joinha, enfim, façam as inscrições. Isso ajuda o canal a ter mais relevância junto ao algoritmo do YouTube e mais pessoas vão ser informadas, como nós já só falamos. O objetivo desse canal é combater a ignorância na parte da ciência, porque a ciência não é ignorante. A gente não pode deixar pessoas que não sabem da área começarem a falar coisas e atrapalharem você, que é uma pessoa que precisa estar estalecida. O tema de hoje, nós vamos falar a respeito da erisipela, está aqui o nome escrito da enfermidade, que é uma infecção cutânea que ocorre em pacientes diabéticos, na parte subcutânea especificamente, nos vasos linfáticos, né? Mas que é usado por bactérias. Isso pode ocorrer, na maioria das vezes, ocorre nos membros inferiores, nas pernas, né? Abaixo do joelho e, às vezes, um pouco acima. E são bactérias que elas acabam entrando pela pele. Nós já conversamos aqui, você é um cara inteligente, assiste o nosso canal, sabe disso, que o maior órgão do corpo humano é a pele, tá? É um órgão de defesa, uma proteção do nosso corpo. Entretanto, maus cuidados nos pés, unhas, micoses, picadas de insetos, aranhas, esbarrões, pessoas de idade, vocês não enxergam muito direito, acabam batendo nos cantos da mesa, no canto de tudo por aí, e isso acaba tendo problema. E o que a gente acaba tendo lesões, tendo feridas, e essas feridas são portas de entrada para as bactérias. E as bactérias, elas acendem e dão um processo inflamatório. Fica bem inflamado, né? São chamados sinais de lius. Eu vou colocar aqui para vocês também, saberem, que era rubor, que é vermelhidão, calor, fica quente, edema, o inchaço, tá? Rubor, calor, dor, edema e perda da função. A pessoa fica, depois não consegue andar direito, tá? Então, eu reforço que as pessoas têm que ter essas atenções, são processos inflamatórios, infecciosos, é um processo que precisa de intervenção médica, precisa de antibiótico, terapia, repouso, o antibiótico adequado para o tipo de bactéria que a pessoa vai estar presente, né? Às vezes precisa fazer uma cultura, precisa fazer uma avaliação. Normalmente, acaba acompanhando o médico clínico ou o cirurgião vascular. Porque muitas vezes você tem um comprometimento um pouco mais profundo. E isso, às vezes, é necessário até fazer uma debidação, se for o caso, né? Mas aí o médico vai avaliar. Na maioria das vezes, pegando a tempo, com antibiótico você consegue resolver, tá? Micoses, unhas não bem tratadas, né? A gente sempre reforça que é muito importante que o podólogo, um bom podólogo, faça a unha do paciente diabético, um grande mais idoso, tá gordinho, consegue fazer a corte da unha de modo adequado. Então, o podólogo é a pessoa ideal para nos auxiliar nesse encalço. Então, se a pessoa não fizer esse tratamento adequado, as bactérias vão crescendo, elas vão acendendo. Então, ela começa no pé, na canela, joelho, vão subindo. E ela vai espalhando. Quando acaba espalhando, você acaba tendo infecções em outras áreas. Você pode ter comprometimento no rim, você pode ter comprometimento na parte cardíaca. Tudo em função da infecção. Também pode ocorrer no membro superior, nas mãos, né? Se a pessoa tiver algo machucado aqui, ela acender, ela vai subindo. Fica num vermelhidão, né? E por vezes, depois de resolvido, ficam manchas na pele, né? É chamado dermatite ócline. Essa dermatite ócline, ela se deve ao acúmulo, muitas vezes, de ferro do sangue em função da inflamação. O ferro, ele acaba oxidando e fica mais escurinho na pele. Isso, muitas vezes, não sai, tá? Aí a gente vai precisar do colega da dermatologia, ver se ele tem alguma ferramenta que possa nos auxiliar, tá? Então, tá aí o recado dado, mensagem curta, direta, pra pessoa inteligente, né? Eles e pela, é uma coisa que tem que estar atento no paciente diabético, tem que ficar atento, de qualquer forma, com as infecções. E eu conto pra vocês, que vocês têm que saber as coisas. Como eu já falei pra vocês, saber não ocupa espaço. Um beijo a todos e fica com Deus.